O gato mais icônico e preguiçoso Garfield está de volta nas telonas e em parceria com o Burger King lançou 6 opções de brinquedos que farão parte do combo King Jr. Os brinquedos são miniaturas do Feline e seus amigos baseada nas melhores cenas do filme. O primeiro brinquedo se chama Garfo de Arrotinho, que ao apertar o botão na barriga reproduz um som daquele arroto que todo mundo conhece. O segundo é o Gatuno disfarçado, ao abrir a roupa, surpresa, tem um gato escondido. O terceiro é o Jinx Dançarina, a vilã da trama, é uma gata selvagem que dando cor dela dança. O quarto brinquedo é o Baby Garfield, uma pelúcia de Garfield quando ainda era filhote. O quinto é a lasanha do Garfield, claro, o Garfield com o prato de comida que mais ama, a lasanha, e que entra e sai de sua boca. E o sexto e último é o Odd Gira Gira, o divertido cachorro que roda como um peão. Os brinquedos já estão disponíveis desde 11 de junho até durarem os estoques. Para conseguir o brinde, basta adquirir um delicioso combo King Jr., que é composto por um sanduíche de carne e queijo, ou um BK Chicken com 4 unidades, uma água pequena, uma batata pequena, uma maçã e um brinquedo. Tudo isso por R$ 27,90. As lojas também oferecem a opção de compra-vulsa do brinquedo a partir de R$ 17,90. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus